Então, agora eu vou aqui subir e mostrar pra vocês. Então é o seguinte, eu vou fazer o embarque correto e o Janu vai subir pela lateral. Eu busquei o meio do jet pela polpa traseira, pisei, vocês viram que o jet se concentrou em soltar o peso pra baixo, eu empurrei pra baixo. Então, seguramente eu distribuí a perna e sentei. O Janu, por sua vez, ainda não soube, como sabe, como sobe no jet, ele vai pisar na lateral e vai mostrar como que faz o embarque. Pode vir, Janu. Perceberam? Eu dei uma desequilibrada. Ele já sabe, está ensinando pra vocês. Pisou no meio, transfere o peso das pernas e vai até a posição de comando. O Dudu, como já aprendeu também, vai pisar no meio, se sentiu seguro, transferiu o peso, vocês podem ver que é tão seguro que ele está até de tênis. E aí, passou pra frente, certo? E eu vou ser o terceiro passageiro, que também vou fazer o embarque seguro. Eu vou pisar no meio do jet, vejam, olha só a diferença. Eles nem se mexeram. Então, se eu pisar no meio, olha isso, não coloquei nem o braço. Sentei, três homens no jet, que legal, né? Então, aqui já está pronto pra andar. Ele só vai um pouquinho pra frente. Então, na hora de desembarcar, também desço. Olha só, com três, como ele fica vulnerável. Transferir o peso e sair. O Dudu vai fazer igual, na hora de desembarcar. O segredo está aqui, olha. Pisou no meio. O equilíbrio está pra baixo. E o Janu também vai fazer igual. De uma maneira bem simples. E dinâmica. Até agora. Não é tão rápido assim, você é maior. Hã? Eu sou maior, você também. Óbvio. Como que eu vou subir, da maneira que eu acho melhor. E... Vira o que que é acontecer? Piado. A ré já é aqui, ó. Se Dudu, quando eu seguro aqui, ele engata a ré, mas ele não anda. Ó. Ficou aqui ré no painel, mas ele não anda. Pra ele andar pra trás, eu tenho que acelerar na outra mão. Quando eu viro pra esquerda, a frente vai pra esquerda. Quando eu viro pra direita, a frente vai pra direita. Como se eu estivesse andando pra frente. Soltei, ele vai pro neutro. Apertei aqui, ele vai pra frente. Pra frente normal. Acelerador é aqui. No dedo. Ó, tô acelerando. Vou parar de acelerar e vou virar. Parei de acelerar e virei. Ele vira, ó. Tá vendo? Os jets de antigamente não viravam, rapaziada. Se você viesse acelerando reto, parasse de acelerar e virasse, ele não virava. Por quê? Até virava, mas muito pouco. Porque o que dá a direção no jet é a turbina. A turbina, ela puxa a água e cospe. E isso dá a direção pra onde você quer ir. Se você parasse de acelerar, a turbina parava de te dar a direção. Isso aí fazia com que você... Às vezes você vinha voado, aí queria fazer a curva com medo, sei lá, de bater em algum lugar. Virava a direção, mas não acelerava. O jet continuava indo reto. Isso aí causava muito acidente. Enfim, hoje em dia, ele tem até um lemezinho ali atrás. Que mesmo você sem acelerar, esse leme fica virado e te ajuda a fazer a curva. Lógico que é muito menos. Você vem assim. Para de acelerar e vira. Ele vira pouco, ó. Agora, se você vier voado. Ah, quero fazer a curva. Você, ó. Olha a diferença. Como que a curva é muito mais rápida. E respeita a hora que você realmente quer fazer a curva. Com o jet que eu coloquei pra vocês verem aqui na empilhadeira. Aquele eixo sai aqui. Certo? E a água entra. Vocês estão vendo lá embaixo algumas pás. É o hélice. Ele gira e faz a propulsão. Ele gira de um lado só. No caso, este. Ele capta a água por aqui. E sai por trás. A ré. Como eu estava falando pra vocês. O hélice está girando de um lado só. Como que funciona uma ré. Esta peça aqui abaixa. Faz com que a água que saia da propulsão bata aqui e volta. Neste caso aqui, ó. Está vendo? Esta marca de jet acido. O IBR que eles chamam, que é o freio, fica abaixo. Então, ó. Olha como que funciona. A água bate. Ela vem aqui. Canaliza pra cá. Tem um divisor aqui. E ela bate aqui e canaliza pra cá. Quanto mais pra baixo. Esta é a função neutra. Quanto mais pra baixo esta peça tiver. Mais pra trás ele vai vir. Porque mais água vai bater e refletir para as laterais. Pra explicar de forma mais dinâmica e fácil possível. Eu vou explicar como que faz quando o jet está de ponta cabeça. Está capotado. O que que eu devo fazer? A primeira coisa. Nós temos a chave de ignição. Essa chave é muito importante. Porque se você virou o jet e o jet está ligado. Você tem que ter a certeza que ele vai estar desligado. Que você vai botar a mão próximo do hélice. Se ele estiver mexendo. Já sabe o que pode acontecer, né? Então puxa a chave de maneira brusca. Ela é feita pra isso. Ela está conectada. Eu abraço minha mão e puxo. Dessa forma eu fiz com que o jet desligou. Eu tenho tranquilamente um minuto pra desvirar. O que que eu vou fazer? O lado do jet de desvirar, pessoal. Presta atenção. Da esquerda pra direita. Sentido horário. Então se eu tiver do lado errado do jet. Eu tenho mais ou menos 10 segundos pra pensar. Um minuto é tranquilo pra vocês fazerem isso. Então como que eu devo fazer? Contorno se eu tiver do lado errado. Eu venho do lado direito do jet. Vou desvirar ele de lá pra cá. Eu pego a mão no captador que fica próximo ao eixo e o hélice. Como ele está desligado não tem problema. Não esqueçam isso, por favor. E aí com a perna esquerda eu vou apoiar na quilha do jet. Ah, João, o que que é a quilha do jet? É aquela parte preta estabilizadora que fica pra fora. Parece uma faca que corta a água. Desta forma, como ela está de ponta cabeça. Ela se forma, de ponta cabeça ela parece um degrau. Então eu vou colocar o meu braço. A força não está no braço. A força está na perna. Porque é o nosso músculo mais forte que a gente tem. Então, isso daqui é um apoio. Eu transformei, veja, numa alavanca. Isso é o correto. Simplesmente eu peguei, fiz um degrau como se eu fosse subir escada. Desse jeito bem fácil eu desvirei o jet. O que que eu não posso fazer? Abraçar o jet. Querer abraçar. Então o jet está de ponta cabeça. Eu vou abraçar ele e pegar lá na ponta. Com as duas... Eu vou praticamente ficar de barriga em cima dele e querer desvirar. Isso é errado. Não façam isso. Por quê? Vocês não têm a alavanca. Desta maneira, simplesmente que eu expliquei para vocês, vocês conseguem ter a alavanca. Então é muito simples. É a perna que vira. É assim que funciona. E agora a gente vai mostrar isso na prática para vocês entenderem. Bom, galera. Vamos para a prática agora. Eu vou simular uma capotagem com o jet. O que que eu faço aqui? Eu procuro o lado direito do jet. Para eu desvirar. Então eu desviro de lá para cá. Eu vou pegar na grelha. Olha aqui o degrau, ó. Vou pisar. Desvirei. É simples assim. Depois eu faço o embarque. E eu verifico aonde está o nível de água. O nível de água está ok. Está baixo. Então eu posso dar a partida no jet. Simples assim. O maior problema de causar explosão nos jets. É porque não tem respiração. Ou seja, o teu tanque. Ou o tanque de um jet ski. Caso você não tenha ainda. Ele tem um respiro. E esse gás sai por esse respiro. Se ele sai, ele fica acumulado aqui. Tá? Isso é um processo comum da gasolina. Ela evapora. Frio, calor. Frio, calor. Mesmo aqui no galpão que é coberto. Acontece isso, tá? Então a gasolina é um processo comum. É normal ela evaporar. O problema é que ela evapora. E ela fica aqui. Então o que você tem que fazer? Como uma verificação antes de partir. Que é o que ensino no Advanced Training. Eu falo várias coisas, tá? Mas uma delas é o seguinte. Você tem que abrir o banco para expelir os gases que foram da gasolina que evaporaram. Isso é muito importante, galera. Muito, muito. Toda vez que você for dar partida no seu jet, antes de dar partida, não esqueça de fazer esse procedimento. É muito, 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 muito necessário, tá? Eu diria que se eu puder... Assim, é obrigatório, tá? Então você vai abrir o banco. Vamos lá. Você pode colocar do lado no deck. Cuidado para não riscar. Eu vou colocar numa mesa lá para explicar para vocês. Nesse momento que você fez esse movimento, você simplesmente faz com que todo este gás que esteja aqui saia fora. Eu costumo dizer no treinamento que Deus deu para a gente um instrumento muito bom. E é de graça usar. Então, eu faço, eu cheiro e vejo se tem algum cheiro a mais de gasolina. Se tiver, eu deixo um pouco tempo a mais para esse gás expelir. Simples, tá? Ah, mas João, eu não tenho o olfato. Beleza, não tem problema. Você abre o banco. Toda vez que você for dar partida, a primeira partida, tá? A primeira partida. Pessoal, vocês não precisam ficar toda hora abrindo isso, tá? É só a primeira partida. É o procedimento que a gente faz aqui na marina. Antes de descer, abre o banco e dá uma partida para não ter essa explosão, que é o que mais ocorre. Eu vou falar de algumas coisas também que aconteceu na internet por aí. Bom, então o gás, nesse tempo que eu falei com vocês, já deve ter dado um minuto e meio, ele já expeliu. Então, ele saiu de todo o porão. Lembra que eu falei que ele é fechado? A entrada de ar é aqui. Aqui não tá mais forçado, tá natural. Esse gás saiu. Por que que isso acontece? Por que que explode? Nesse jet, aqui na frente, a bateria fica localizada bem aqui. E nesse jet, atrás. Eu vou tirar o banco dele para mostrar para vocês entenderem também. A bateria, se ela for dar uma partida, você que já mexeu, quando você tira o polo da bateria e coloca de novo, ele dá uma faísca. Isso é ruim? Não, significa que tá funcionando. Tá? A bateria tá passando carga para a ignição, no caso. Então, galera, seguinte. Quando você for dar a partida, pode dar uma micro faísca. E se tem muitos gases dentro do porão que não foram expelidos, puff. Se eu pegar aqui agora, colocar na minha mão não, né? Mas num recipiente. O líquido da gasolina, ele vai pegar fogo, tá? O álcool, ele vai pegar fogo, combustíveis, eles pegam fogo. Agora, a partir do momento que ele tá dentro de um recipiente, um tanque de combustível, ele tem meio tanque. Tá? Aquele, outra metade do tanque é espaço para o ar. A gasolina que evapora fica onde? Ali. Às vezes aquilo entra numa pressão, porque ela evapora, evapora, evapora e o respiro faz soltar. Tá? Ou por algum outro orifício. O gás vai achar um orifício para sair. Acumula gás. Às vezes de muito tempo o jet parado. Coloquei na ré. Ele vai chegando sozinho. O primeiro procedimento que eu quero que vocês façam é pedir para todos descerem do jet. Então, tiro a chave. Posso falar comandante seguro, ao porto seguro, pode falar para o passageiro descer. Ele já sabe como é que desembarca, né Janu? Sim. Sim. Por trás. Ok. E eu posso amarrar o jet se ele tiver as amarras laterais. No braço eu não aconselho que vocês amarrem, tá? E a tampa de combustível está aqui. Então, eu peço para que desçam, vocês vão entender no final do abastecimento por que todos têm que descer da embarcação. Abro a tampa de combustível devagar, porque cria pressão por causa da temperatura. Ela pode ir no seu rosto. Esse modelo de jet é um modelo que vocês podem ver que fica do lado. Então, é muito fácil entrar água aqui. Tomem cuidado com isso. O passageiro fica subindo, ou mesmo alguém que não respeita as marolas podem vir, como está chegando agora, e vocês vão ver que ele vai mexer bastante. Isso pode fazer a água entrar. Isso causa um dano absurdo. Água misturada com combustível, tá pessoal? Então, ó, as marolas estão vindo. É só eu ter certeza de que eu estou com ele fixo e não deixar fazer este movimento. Quando for abastecer, a gente vai pedir para o frentista trazer. Bom, combustível chegou. Tampa aberta. Estou com ele aqui para não bater. Com cuidado, eu coloco aqui dentro. Momento de abastecer, pessoal. Cuidado com o refluxo de combustível. Vocês podem ter um problema. Ó, esse jet está cheio. Então, a gente está fazendo apenas uma demonstração. Sempre dá o meio gatilho para que não tenha refluxo. E quando ele acusar o final, o próprio sensor, ó, ó, significa que ele está cheio. Se vazar um pouco de combustível, vocês têm que imediatamente tirar, fechar o compartimento e lavar com água e sabão. Tá? Se não tem água e sabão, pode ser a água doce. Então, vocês imediatamente não podem deixar secar. Tem que passar a água para que não queime a pintura. Tem jet que fica aqui em cima. E vocês podem piorar porque tem peças plásticas. Muito obrigado. E depois do abastecimento, o mais importante de tudo, por isso que a gente pediu para que o passageiro descesse, inclusive o comandante. Se o tanque está vazio, eu preencho de líquido, aquele gás que expande conforme a temperatura vai querer sair para algum lugar. E é aí que está o problema. É só eu fazer isso e, ó, não estou sentindo o cheiro. Isso significa que já está expandido ou já expandiu o gás. Ele já saiu, está liberado. O que pode acontecer se tiver muito gás aqui? A partida da bateria pode causar uma mínima faísca, que é o que acontece que vocês têm visto por aí. Depois disso, é só fechar o banco, certo? Embarco. Tem que pagar o frentista, né? Mas a gente embarca. João, como que a gente faz para tirar a sujeira da turbina? O que acontece é o seguinte. A propulsão do jet, ela é diferente do barco. O barco, a gente sabe que, às vezes, alguns modelos pede galinha. Para quem conhece, é o LCE e o LEME ficam expostos. Às vezes, é até pior quando pega a sujeira. O jet, ele tem o hélice dentro. Então, a água passa, ela entra por um captador que direciona a água para o hélice, que é ligado no eixo e no motor. E ele solta por trás. Então, existe esse passo quando a sujeira está antes e a sujeira está depois. E aí, no Advanced Training, a gente passa alguns estágios e a gente vai dar uma resumida para vocês, como que vocês podem fazer para tirar essa sujeira. E por que ela pega a sujeira? E aí, como que a gente faz para tirar isso daí? Pelo menos, em uma emergência, como que eu faço para tentar remover aquilo no meio do marco? Como tem muita explicação, eu coloquei por estágios para o pessoal entender de uma forma mais dinâmica. O primeiro estágio, a sujeira pega no captador de forma bem sensível e ela ainda não entra para dentro onde fica o túnel do hélice. O captador é aquela parte da gradinha que fica embaixo. Isso, porque a gente sabe que a gente olha por baixo, o captador é o que direciona a água e o design dele é para que não entre a sujeira. Mas, às vezes, você tem uma sacola plástica. Como o jet, às vezes, tem muita potência com um eixo e um hélice pequeno, qualquer sujeira que tiver, ele atrapalha. Faz a sucção ali, né? E o que acontece? Ele dá aquela impressão que está patinando um carro, patinando embreagem. Então, qual a melhor maneira que a gente faz? O primeiro estágio é, eu estou em bundo normal, sentir que a sujeira encostou, ele deu aquela fregada, porque ele não tem um nível de água suficiente para deslanchar. Então, o que eu faço? A melhor maneira, você pode apertar o botão Start-Stop, só que se você não é tão rápido, você pega a chave e simplesmente desliga o jet. Por quê? Porque a sujeira não entrou lá no hélice ainda, ela está presa no captador. Então, essa é a melhor maneira. Se você fizer isso com o jet andando, melhor ainda. Por quê? O fluxo de água que passa por baixo do casco, você desligou o jet, a propulsão não está fazendo com que entre, simplesmente aquele fluxo de água vai pegar a sujeira, vai passar por trás do jet e vai sair. Se deu certo, liga o jet, dá partida, tudo ok, beleza. Ah, João, não deu certo. O que a gente vai fazer? A gente vai para o segundo estágio. O segundo estágio que eu passo é a dica que eu formei para vocês, então eu sempre andei e fiz dessa forma. Funcionou? 99%. Então, o que a gente faz no segundo estágio? Desliga o jet, o primeiro estágio não deu certo, desliguei o jet e eu vou balançar o jet, de forma bem brusca, de forma que ele quase vire, assim mesmo, com as pernas a gente faz a força. E o que ele vai fazer? Aquele captador que eu expliquei para vocês, ele vai fazer o movimento lateral. Então, se o movimento de frente, que a água passou, não saiu, a gente força o movimento lateral. Pode ser que com isso a gente tire a sujeira que ela está superficial e ainda não passou pelo captador. Esse é o segundo estágio. De partida, a maioria das vezes o primeiro e o segundo estágio sempre resolve, porque é o inicial. Se você insistir que está o problema, então depois de balançar, pode ser que ela saia. Ligou o jet, ok, aí você pode ir para o seu passeio. Mas hoje nós vamos falar de aproximação de praia. Essa é uma praia calma, tá pessoal? Depois eu passo para vocês um episódio de praias com ondas, como que eu devo chegar. Quero que vocês imaginem que isso pode ser não somente uma faixa de areia curta, mas pode ser longa também. A aproximação de praia que pedem muito para a gente. Quando vocês estiverem aproximando, sempre, sempre na marcha lenta, tá? Se a praia for permitida para parar, vocês chegam de marcha lenta e cheguem perpendicular. Nunca de diagonal, tá? Nem de ré. Vocês vão só dificultar a manobra de vocês. E aí vocês chegam em marcha lenta. Eu vou desviar porque ali tem uma pedrinha. Quando eu estiver chegando no Haas e já der pé, desliguem o jet, puxem a chave. E aí vocês virem o jet de frente. O jet deve ficar sempre de frente para a onda, tá? Nunca de traseira, porque pode te surpreender. E aí se você quiser, você pode desembarcar. O passageiro nesse momento não desceu, ele desembarca. Desembarca e desembarca pela lateral, nunca por trás. Senão pode vir uma onda e fazer com que um jet vá para trás e acaba batendo na canela, enfim. Quando ele descer, desce pela lateral, se afasta e prossegue para a areia. Como que eu faço para chegar na praia? Chegar, eu sei, né? E para eu parar o meu jet? Eu estou filmando em modo único hoje. Eu estou com a câmera na mão. Então eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Vocês vão puxando o jet. Traz ele até onde vocês conseguirem. De forma que ele fique pelo menos daquela metade. De novo, pessoal, o que eu faço, tá? Daquela metade para fora. Então eu vou puxar mais um pouquinho. Pera aí que eu vou colocar a câmera para vocês acompanharem aqui. Espero que vocês estejam me vendo bem. Agora eu vou virar a traseira dele. para tirar a turbina da areia, porque pode ficar jogando nessa posição a água ainda, areia direto na turbina. Isso uma pessoa somente pode fazer. Beleza? Aqui a turbina não está exatamente fora da água, mas eu estou sozinho. Se eu estivesse em uma galera, seria diferente que aí a gente tenta tirar. Desse modo, a amarola fica vindo de lá para cá, na posição que o jet é preparado para receber. Agora, para tirar, se a maré estiver subindo, vocês têm que ficar de olho. Se ela estiver descendo, atente-se que se você estiver sozinho, quanto mais a maré desce, mais você vai ter problema. Porque você não vai conseguir puxar o jet sozinho. Então aqui, fiquei uma meia horinha. A maré não influenciou muito. Eu vou virar ele. E se eu não conseguir, eu tento esperar vir uma onda e puxo pela frente. Vamos ver se eu consigo. Se eu não consigo, eu vou girando ele, de modo que eu vou colocando ele para a água. Vamos fazer o teste. Espera um, Dabir. Vou puxando dessa maneira. Sempre de pouquinho. Agora é a parte principal que eu quero que vocês vejam. A turbina estava aqui, enchendo de areia. Então agora, qual é a posição certa que eu devo fazer para tirar a areia da turbina? Muitos fazem de um lado para o outro. Certo? Não. Como que você vai fazer? Você vai empurrar o jet de cima para baixo. Então você vai pegar o jet com as duas mãos, vai puxar ele para cima e para baixo. De modo que saia e entre a areia da turbina. Desta forma. Certo? Com isso, o movimento para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, vai fazer com que saia a água e entre. Saia e entre. Se você fizer o movimento lateral, ele vai lá embaixo no captador. Isso serve para tirar a sujeira. Mas se você fizer isso para lateral, você não vai tirar muito areia. Então o ideal que você tem que fazer é para cima e para baixo. E aí quando você for dar partida, você vai ligar o jet, vai deixar 5 segundos em marcha lenta, porque se ficou alguma coisinha de areia, ele vai sair. E aí E aí Obrigado.